Estou aqui no Mercadinho do Mazinho, que até é bonito para chover, meu amor. Está ventando já para chover, ó, um truvão, está truvejando. Eu vou bem aqui no Mazinho, no Mercadinho São Francisco, vou mostrar para vocês as novidades que tem lá. É um Mercadinho pequeno, vamos lá. Estou chegando no Mercadinho, é bem pertinho daqui de casa. Está ventando, está uma zoadinha, não sei se está uma zoadinha do vento, está ventando. Vai chover esses dias aqui, meu amor, está bom para chover. Olha as cores de colher, olha as cores de colher aqui. Olha o preço. Eu comprei três delas esse dia. Olha os copos aí, olha. Olha o preço aí dos copos, desses aí, né? Aqui tem as facas aqui dentro, também as facas. Aqui tem os galhos. Olha isso. Olha isso aí, ó. O martel. O martelzinho. O martelzinho está 27. Isso é bom, esse martelzinho, nunca tinha visto esse não. Ele é bom, o cabinho. Olha isso. Olha o facão. A mãe desse facão. Olha esse aqui, esse facão. Olha o maciante. Olha o maciante. Olha o maciante. Esse aqui é sebo de carneiro. É o gel, né? Com sebo de carneiro. Dez real também, o mesmo valor. Ele é muito bom para a massagem. Esse é o creme de perna. E ele é cheiroso. Esse aqui também. Esse monange. Esse shampoo de caspa aqui, que eu estou usando dele. Dá para usar, não dá para ver, ó. O que eu estou usando. Ele e o meu cabelo, esse shampoo. Porque ele é bom. Eu gosto de dar para o meu cabelo. Esse palitinho, ó. O mosquito, ele solta, olha só. O creme de perna. O sabonete aqui, ó. Esse aqui é grande. Esse sabonete pegado. Olha esse daí. Eu gosto, é muito cheiroso esse daqui. Tem todas as coisas, ó. Olha essa enxada aqui que eu comprei, ó. Comprei uma dessa enxada aqui. O preço, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha, ó. R$ 37,00. O preço. Para vocês ver. Está vendo? É R$ 9,50. R$ 50,00. Dessas aqui. Olha dessa bolachinha aqui que eu gosto de rosquinha, aí, ó. R$ 4,00. R$ 4,00. Vamos fazer para mais, né? Essa daqui é da outra bolacha. Ela é mais barata, né? R$ 7,70 dessa daqui. Olha as chinelinhas. Olha só os flocão de milho. Olha aí, meus amores. Os cafés bambinos. Antigamente a mãe só tomava desde o bambino. É antigo, né, esse café quando saiu. Esse bambino. Não sei se vocês lembram de algum deles. Algum de vocês lembra desse café. É isso. Esse aí é o flocão de arroz. É pão de marro cuscuz. Vocês para ir para São Paulo que não tem, né? É difícil achar esse flocão de arroz. Esse aqui vem diferente, esse saquinho. As taças aqui, ó. Tem as taças, olha só. R$ 10,00 essa taça. Esse aqui que eu comprei para a Elisa. É bom esse aqui. O pai dela gosta. Eu vou comprar para eles. É bom. O leite condensado é o preço. Ele fez com R$ 16,50 o leite condensado. Piracanjuba. Olha a caixa de chocolate. O chocolate. R$ 14,00 o chocolate. O garoto. O chocolate garoto. Sabão IP. Aqui está desse valor. R$ 12,65. Esse IP aqui é o que eu gosto. Esse IP aqui. Esse minuano aqui eu não gosto não dele muito, não. As barrinhas de sabão de coco. Dá R$ 3,00. Um pedacinho assim a barrinha. O arista aí, olha o preço. Esse aqui, meus amores, o preço. R$ 10,00 e R$ 55,00. Que tute, né? Fala que tute. Carne de lata. Esse aqui é de frango, meus amores. Esse aqui já é de frango. É o mesmo preço também. É de frango. Olha só. Olha as coisas boas aqui no marzinho. Vocês que moram aqui perto, ó. Vocês veem meu vídeo lá e veem aqui no marzinho. Do Mercadinho São Francisco. Em Transaraguaia, olha. Olha isso, hein. Delicioso esse sorvete. É assim, ó. Chocó. Menta. Acho que é com menta esse aqui, ó. Esse aqui, esse tem as coisas negras aqui. Ele é bem gostoso. Aí tem as partes só das outras delícias, essa, ó. É o delícias. Olha o delícias. Olha isso. Olha isso aqui. O calor que tá fazendo aqui, ó. Mamãe, tem delícias. Tá bom pra comer essas coisas. Mamãe, tem delícias. O calor tem que comer essas coisas. Não, não aguenta não. Olha isso. Só tem delícias aqui, ó. O Mercadinho São Francisco. Masinho, aqui, ó. Mamãe. Olha o dedinho. Mamãe, tem delícias. Aqui é o preço deles, ó. O preço de cada um que eu mostrei, ó. O preço de cada um que eu mostrei, ó. Olha aí, meus amigos. Ainda tem farinha de puba aí, ó. Aqui no marzinho vem de farinha de puba. A farinha eu já comi, é uma delícia. A farinha branca, ó. Olha isso. Os pãozinhos, ó. Que eu gosto também. É maravilhoso. Esse daqui é bem molinho. Olha isso. Eu acho que acabou de chegar essas coisas aqui. Que não tinha estoquezinho de pão. Tem bastante farinha. Pra fazer a farofa. Pra comer com o peixe assado também. Tem a cebola, ó. Pra temperar o peixe, a carne. O tomatezinho. Olha isso. Tem o alho. Pra temperar a carne. O feijão. O peixe. O arroz. Olha isso. Só tem delícia aqui. Mercadinho São Francisco. É o lugarzinho do sal. Feijão. Vou levar um pacote desse pra mim ontem. Vou tentar mostrar pra vocês o preço aqui, ó. Nove reais. Desse aqui. Desse aqui, meus amores. Esse que tá mais. Vou mostrar pra vocês. Esse que tá nove reais e cinquenta. As linhas de pescar. Aqui nós moramos perto do Rio Araguaia. Perto da beira do Rio Araguaia. Tem que ter linha. Pra gente pescar também. Aqui é 0,20. Que é 0,40. Minhas linhas eu gosto de pescar só com 0,30. E 0,35. Porque esse não. Esse aqui é 0,35. Essa daqui, ó. Já mais fina. Já embola tudinho. A gente vai pescar. Olha. Tem isso aqui, ó. Também. Aqui. Tem um teizinho. Tem uns negocinho tudinho aqui, ó. Olha. Tem isso aqui, ó. Tem tudo isso aqui. Ele vende. Olha. Tem todo esse negócio aqui. Se vocês assistirem meu canal e verem que vocês são daqui, ó. Vem aqui no Mercadinho São Francisco. Mazinho. Ó. Tem todas essas coisinhas aqui. Vocês já veem, já acham que não tem, ó. E aqui tem. Todo isso. Olha esse. Esse é o mais grosso aqui, ó. Não sei nem o que é esse aqui, mas tem tudo isso. Olha os ovos. Não dá. Não dá. Bezão. Olha o ovo aí. Também. Olha o aguardente. Tem muita gente aí pra ir pra São Paulo que não sabe o que era aguardente. Mandava comprar aguardente. O que você acha aguardente? E nós chamamos isso aqui aguardente. E é muito bom pra gente meio que farmá-lo. As coisas pra quem gosta. Olha isso. Tem tudo isso aqui. Tem tudo em um alcoo. Tem tudo em um alcoo. Tem um salgadinho. Tem um salgadinho. É isso. Muitijo. Muitos. O que gosta de passar? Cora. O que é o Marlinão? Prontinho Tchau, tchau